Meus amigos, minhas amigas, sou Ronaldo Gotlen e no vídeo de hoje vamos conversar sobre responsabilidade civil, uma maneira de ganhar dinheiro na justiça. Você sabe como é? Então acompanhe o vídeo para entender direitinho esse assunto. Vamos lá, gente. Responsabilidade civil, como o próprio nome diz, é a responsabilidade que algumas pessoas físicas ou jurídicas têm de civilmente indenizar outras. E quando isso acontece? Pode acontecer em duas situações. A primeira é a chamada indenização pelo dano material. Material é aquele sólido, aquele comprovado. É o que dói no bolso e você pode provar que teve prejuízo. E o moral, que é subjetivo, é aquele que você precisa fazer prova que sofreu algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano psicológico, alguma coisa que te constrangeu, te provocou aborrecimentos grandes. Vamos dar exemplo disso. Dano material. Você compra um imóvel na planta. A construtora promete te entregar no mês de junho. Tem um prazo de prorrogação que pode chegar, vamos esticar aí até dezembro. Passa junho, nada, chega dezembro, nada. Aí, um ano depois, é que eles resolvem te entregar o imóvel. Você teve prejuízo, é claro, e você pode provar. É o aluguel que você continuou pagando. De repente, a escola das crianças que você tinha feito matrícula e não pôde se mudar. Diversas questões que você prova, vai cobrar da construtora e ela tem que te indenizar. É material. Agora, vamos imaginar o dano moral. Você sofre um aborrecimento. Por exemplo, seu nome vai parar no Serasa, sem motivo, você não está devendo para ninguém. O banco errou e inscreveu seu nome no Serasa. Você vai lá fazer suas compras, fazer um financiamento, e não pode, porque o seu nome está no Serasa. E você não tem culpa nenhuma disso. Chega lá no caixa, olha, não posso aceitar o seu crédito. Vai no banco, não podemos financiar nada. Você está sofrendo constrangimento. Isso te dá direito a pedir um dano moral. Gente, é muito importante entender essa questão, porque a possibilidade de pedir indenizações está presente no nosso dia a dia. Você pega um ônibus, por exemplo. O ônibus dá uma freada daquelas, você cai e se machuca. Aí você tem que entrar no hospital, comprar remédio, fazer tratamento. Prejuízo, você já sabe. Material, você pode provar o que você gastou com remédios, com o tratamento, enfim. E é claro, ali também está presente o dano moral, porque você sofreu um constrangimento, a vergonha, aquela situação toda. Então, é possível também, no mesmo caso, na mesma hipótese, estar presente o dano moral e material. Às vezes, as pessoas pensam que não tem como. Deixa eu dar um exemplo. Você mora num condomínio e a convenção diz, quem está atrasado com a prestação não pode frequentar a área de vazeira, piscina. Não pode estacionar o carro na garagem. Eu já vi essa situação. Gente, a convenção de condomínio, ela não pode proibir o exercício de direitos. Se você está devendo, o condomínio cobra. Ele não pode cercear você de direitos. Já pensou? Seu filho vai pra piscina com os amigos, chega lá, o salva-vidas, o responsável diz, não pode, porque você está atrasado. Você vai estacionar o seu carro na garagem, não pode cercear o seu direito. Você pode pleitear uma indemnização por dano moral. Gente, é tanta coisa, é tanta possibilidade, que não dá, é claro, pra gente resumir aqui no vídeo. Se você tiver dúvidas sobre isso, envia pra gente, vai mandando aí. Será que isso é caso de dano moral? Será que esse caso não é? Mas, gente, na maioria das vezes, quando se tem dúvida, é porque é. Pode ser moral, pode ser material ou moral e material. E as indenizações variam muito. Pode ter indenização de mil reais, de 10 mil, 15 mil, 50 mil. Depende sempre do caso. Tá certo? Meus amigos, se você gostou desse vídeo e ainda não assinou o canal, assina agora, clica no sininho pra ser avisado. Dois vídeos novos toda semana. Dá um joinha também, ajuda muita gente aqui no YouTube. E, é claro, compartilha com a sua rede de amigos. Você tem grupo no WhatsApp, você está lá no Instagram, no Facebook. Compartilha. Existe um espaço, o Escritório do Advogado, onde o Ronaldo Gottlieb ensina direitos, dá dicas sobre direitos de uma maneira muito simples. Porque direitos, quem conhece, protege. Eu sou o Ronaldo Gottlieb e vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.